Noite de segunda-feira, audiência pública na Câmara de Vereadores para debater o assunto da lei seca no nosso município, onde a população esteve presente e puderam tirar algumas dúvidas como está sendo feito o trabalho da lei seca aqui no nosso município. Claro que algumas autoridades não estavam presentes, por exemplo, o Detran de Rolim de Moura deveria estar presente aqui para debater com a população. Mas eu estou aqui com o De Oliveira, capitão, chefe das operações do décimo batalhão da cidade de Rolim de Moura, para falar sobre o assunto. De Oliveira, assunto bem polêmico quando se fala em trânsito, principalmente na nossa cidade de Rolim de Moura. E como é que foi essa conversa com a população diante dos vereadores aqui em Rolim de Moura e também das autoridades presentes? A conversa com a população foi muito importante, a audiência pública veio para esclarecer à população alguns pontos que ocorrem em relação ao nosso serviço. Então, acredito que a população deve ter saído ao término da audiência pública com todas as suas dúvidas sanadas e percebido que as operações da lei seca, de certa forma, é benéfica para a sociedade, pois evita acidentes, evita mortes e várias consequências que uma pessoa embriagada ao volante pode trazer para a sociedade. Na audiência pública nós tivemos pessoas que falaram do tratamento da polícia militar como forma positiva e outras de forma negativa. Nós devemos analisar cada caso de forma individualizada, porque dependendo da pessoa abordada, ela tem uma certa atitude em relação ao policial que vai abordado. De repente, por vezes ela vai mais ríspida, vai ignorante e o policial, para poder primar por sua segurança, às vezes tem que tomar atitudes mais enérgicas para que possa realizar o atendimento de forma segura. Mas, no geral, o atendimento da polícia militar e do Zorinito Biodetran, ele é cortês com toda a população que passa nas operações de lei seca. Os policiais que participam das operações de lei seca, eles estão na sua folga. Eles abdicam de sua folga para poder prestar um serviço à sociedade. E são remunerados através de lei, sim, uma remuneração que no final do mês vai complementar o serviço policial. Essa remuneração, ela se dá por operação e não por quantitativo de produção nas operações. Isso é importante para a sociedade, que tem, sim, um mito de que o policial militar ou o DETRAN, ele arrecada uma certa porcentagem, quanto mais prende, mais arrecada. Não, isso é mito. O policial militar, independentemente da quantidade de autos de infração lavrada, ele vai receber por operação de trânsito. A atividade de fiscalização de trânsito não é uma atividade originária da Polícia Militar. Não é, isso é bom que se encerre. A Polícia Militar não é órgão de fiscalização de trânsito. A Polícia Militar atua quando e conforme o convênio firmado. A operação lei seca é uma operação do DETRAN, do qual a Polícia Militar tem muita satisfação em participar. Nós estamos abertos para melhorar. Não tem qualquer sentimento arrecadatório por parte da Polícia Militar. Nosso sentimento é aplicar a lei e proteger pessoas. Quanto mais pessoas nós protegermos e nós pudermos evitar, seja pelo viés da repressão, que é autuando, lavrando a alta de infração, ou seja pelo viés da prevenção, evitando que pessoas dirigam sobre efeito de substância alcoólica ou outro que causa alteração no estado psicomotor, a Polícia Militar se imbuirá, que qualquer vida que nós preservemos é muito importante para todos nós, não só para a Polícia Militar, qualquer pessoa que deixe de ser lesionada, ou deixe de ter seu patrimônio afetado por aquele que eventualmente estava dirigindo sob influência de álcool, nós nos damos por satisfeitos. Primeiramente, começar aqui agradecendo a Polícia Militar e a Polícia Civil, que sempre se põe à disposição para debater sobre os assuntos que são pertinentes a eles. Mas, infelizmente, fica aqui também o meu repúdio ao Siretran e ao Detran, que não fizeram parte. Várias perguntas eram para ser imputadas a eles e, infelizmente, vamos ficar sem resposta nesse momento, mas vamos encaminhar todas as questões aqui debatidas, Cleito, através de documento, para Porto Velho, para o Detran de lá, para o Siretran de Rolim de Moura, para que a gente possa trazer resposta para a população. O intuito do debate que tivemos aqui hoje foi simplesmente para esclarecer situações que, de repente, a população não sabe. Aqui ninguém é a favor do cara que bebe, que dirige alcoolizado, aqui ninguém é contra as blitzes de lei secas. Simplesmente queremos achar um denominador comum onde fique bom para todo mundo, para o empresário que toca à noite o comércio de sua cidade e também para as pessoas que precisam de segurança. Ah, está se tendo uma festa lá no CTG, faz um corredor, tranca as duas avenidas, o cara tem que passar. Poxa, todo mundo sabe que ali vai ter pessoas que tomaram. Então, de repente, será que não seria viável fazer em outros lugares? Será que, de repente, o horário dessa blitzes não teria que ser um pouco mais tarde? Então, essas coisas foram debatidas aqui e o mais importante, Cleito, é que se faça realmente uma prevenção em todas as áreas, todas as áreas da cidade, não só no centro. Você perdeu duas filhas de um acidente de trânsito aqui na cidade de Rolim de Moura, onde o motorista estava embriagado e acabou ceifando a vida dessas duas filhas. O que o senhor vê nesse debate e o que o senhor fala sobre a lei seca no nosso município? Olha, eu falo francamente, eu apoio intensamente, né? Porque eu acho, é que nem o rapaz, o menino da policial falou, né? Se houvesse a blitzes no dia do acontecimento, eu estava com as minhas filhas. Automaticamente, eu estava até presenciando aqui, né? Eu sei que é triste, rapaz. Eu sou a favor, sou a favor, francamente, sou a favor mesmo. Senhor Milton, a gente percebe em Rolim de Moura, muitos questionamentos sobre a lei seca aqui, principalmente algumas pessoas falando da lei seca. Mas só quem perdeu uma filha, igual o senhor que perdeu duas filhas, o senhor sabe a dor e a perca. E se a lei seca tivesse realmente, igual o senhor citou, no dia, quem sabe hoje as suas filhas estarem com o senhor? Eu garanto que sim, porque, ó, uma estava com, que nem as minhas meninas, os únicos filhos que eu tinha. Uma estava com 19 anos e a outra com 20, né? Inclusive, tinha um bom futuro, né? Uma estava até lecionando, estava, aliás, estava na faculdade, estava estagiando. E não é só as meninas, né? Porque eu perdi as duas meninas e a mulher também, praticamente, está em casa. Que não pôde nem vir aqui participar, porque ela está, o estado dela, automaticamente, ficou péssimo, né? Que seja claro, né? Foi quase três vidas, né? Foi ceifada. Aí a mulher ficou, mas o estado dela é precário. Uma criança, vamos supor, com um ano, dois anos de idade, vamos supor, devido a uma enfermidade, uma doença qualquer, Mas chegar ao ponto de 19 a 20 anos, não é fácil, não é fácil. Porque você já teve, automaticamente, quase uma meia-vida. Entendeu? Inclusive, até falava para ela, ó, filho, ó, eu quero que vocês casam, porque ainda eu quero balançar o neto no meu colo, lá atrás de eu morrer. Porque eu fiz safena, né? Eu fiz safena, eu quase morri também, né? Eu tenho uns cinco anos. Então, sempre eu comentava isso aí na brincadeira, né? E a coisa, não, rapaz, você vai morrer agora não. Então, é triste. Entendeu? E sobre a campanha aqui, né? Eu sou de acordo. Eu sou de acordo mesmo. Porque muitos falam assim, não, a gente tem gastos, tem isso, tem aquilo. Mas, é que o menino falou, 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, não pagam a vida de jeito e maneira. Entendeu? E nem indenização, nada, não pagam a vida. Só que tem o seguinte, só que tem que fazer, é obrigado a fazer. Aliás, porque o ser humano, ele só toma vergonha de se meter a mão no bolso. Aí ele vai sentir o peso quando você mete a mão no bolso do cara, cair a ficha dele. É o instinto do ser humano. Então, seja ele empresário, seja ele simples que seja, inclusive o que eu comentei com a minha esposa, eu não tenho um pingo de remorso. Eu podia ter remorso se eu perdesse elas para droga, para prostituição, para roubo. Entendeu? Aí eu tinha remorso, porque eu não consegui educar do meu jeito. Mas da maneira que foi feito, aí foi falta da educação do outro. Então, é por isso que tem que ter a lei mesmo. É por isso que tem que ter a lei. E tem que ser rígida mesmo, tem que ser rígida. Eu vou na igreja, a gente escuta com a palavra. Então, um pouco das escrituras a gente conhece, então fica complicado. Mas, nesse caso que você falou aí sobre os 3 mil reais, sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro. Eu acho que ainda é pouco. E se houver 10 padrões? 3 mil reais ainda é pouco. Ainda é pouco, porque... Porque o camarada fica à vontade, ele fala que nem certas pessoas falam. Não, rapaz, mas o cara me pegou, é briso todo dia, todo dia, todo dia. É que nem diz o menino lá, o soldado. Porque não compra a sua bebida, vai tomar em casa, ou então você pega e fala o seguinte, chama um aplicativo, chama um táxi, ou leva alguém, ou leva a tua esposa que não bebe, para ela conduzir a tua avó para casa. Policiais militares, para fazer uma resposta transversal. Ou então, fazer o quê? A intenção de pessoas desse tipo é fazer o quê? É matar gente, é atropelar, é... Não tem outra opção? Se acha que está acima de tudo, que está acima da lei?